É pra tocar do paredão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando em trajeto uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo e ligo que sou eu Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque eu sou teu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando em trajeto uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Ele é ele, eu sou eu A CIDADE NO BRASIL